O Thiago falou aqui, ó, Capitá, você jogou com um dos camisas 10 mais técnicos e menos comentados do futebol. De Jalminha, não. Como era jogar com o Totti? Como é que é o meu nome dele? É, Thiago. Ô, Thiago, o mais técnico, o mais técnico pra mim era o de Jalminha. Mas o Totti também era fora da curva. Ele foi um baita do número 10, mas tecnicamente ele não era tão bom quanto o de Jalminha. Mas o Totti, ele teve uma sequência maior na Roma, né? No Totti, na Roma praticamente, a gente sabia que jogar bola no Totti, a gente sabia que qualquer coisa de extraordinário ele ia fazer. Em Roma ele manda mais com o Papa, né? Manda, manda. Ele é nascido e criado em Roma, né, Mili? Ele é romanacho, que nem a gente fala, né, Mili? Ele é nascido e criado lá e jogava pra caraca. O Jalminha falou disso, que você elogia muito ele. Ele ficou mó feliz disso. Você acha que o Jalminha, tecnicamente, foi melhor até que o Ronaldinho? Não, melhor do que o Ronaldinho, não. Melhor do que o Ronaldinho, não tem ninguém. Melhor do que o Ronaldinho, não tem ninguém. Mas melhor do que os outros ele foi. O Jalminha era fera, mano. O Jalminha, quando dominava a bola, ele botava onde ele queria, mano. Ele falava... Quando o Jalminha falava assim, eu vou jogar hoje, a gente falava... Graças a Deus. Pode descansar. Pode descansar, mano. Ele, tecnicamente, ele era fera, mano. Ele falou que não tinha o que fazer, ele ficava apostando quantas canetas ele ia dar, mano. É, exatamente. Exatamente. Na cavadinha. Quando ele lançou a cavadinha, que ele fez aquele gol de cavadinha em Santos. Cara, pênalti. Aí o Luxemburgo tá lá do banco, vai bater fulano de tal, vai bater rival. O Jalminha falou, não, eu vou bater. Eu falei, o Luxemburgo falou que é pro rival do bater, mas você quer bater? Olha esse time, mano. Então, vai lá. Aí a primeira pergunta que eu falei, você não vai cavar não, né? Ele falou, só olha. Olha a confiança do cara, mano. Eu falei, mano, eu tô brigando com o Luxemburgo pra você bater a porcaria do pênalti, mano. Se você cavar, eu tô na roça, mano. Não tá ferrado em você. O Luxemburgo era a pica, né? Aí ele falava assim, só olha, mano. Cara, meu Deus, olha a confiança. E ele pegou a bola e olhava pra trás pra mim, meu. E tava lá de longe, só olha. Ele meteu só, olha mesmo. Isso que é muito da hora, né? O cara tá indo pra um bagulho maior de tensão, ele tá tipo assim. Confiança, mano. O cara falou, vou cavar com o bagulho. Cara, quando ele cavou, eu ria, mas eu ria, dava tanta risada. Eu olhava pro banco, mandei ele bufando, mano. Ele falou quando ele xingou, ele falou, xingou, caraca, bufando, bufando. E eu falei, poxa, golaço, porra. Olha o que, mano. Vamos discutir com o cara. Negou, velho. Depois ele pegou, ele pegou ali. Aí, eu já chego no vestiário rindo, né? Aí, eu quebro todo o clima. Ele dá uma enregaçada na vida. E aí, Lúcia? Meu filho. Quanto é que foi o jogo? 6x2 pra nós. Nossa. O Clebão fez dois gols de cabeça, eu fiz um gol, de Jalminha fez um e o Valdo fez um. Você vai discutir o que com o Jalminha? Fala pra mim. Cara, eu meti vocês, mano. Deixa o cara. Não vai querer arrumar picuinha porque o cara bateu o cavalo de... Falta de respeito. Não, falta de respeito é você errar o pênalti. Se ele tivesse batido o pênalti cavado errado, aí sim seria uma falta de respeito. Ele fez o gol, esquece. É a arte do futebol. Gol. Vambora, vambora e vambora. Foi embora. Tinha uns arranca-rabo no vestiário direto? Ah, tinha. Toda arranca-rabo era reunião. Um dia, eu falei pro professor, vamos fazer a reunião pra acabar com as reuniões? Vamos fazer uma reunião pra acabar com a reunião. Eu não aguento mais reunião. Pô, é tudo emotivo de discussão. O time tá voando. Deixa os caras, mano. Deixa a gente. Libera, libera. Quando a coisa estiver ruim, eu falo pra você. Eu falei, Lucha, o chicote tá estralando aí, mano. Precisa você ter que ir fora disso, mano. Larga, mano. Eu sou do ponto de vista. Larga. Não tem o que fazer, mano. Deixa solto. Live, leve e chato. Deixa solto, cara. Pô, eu falava pra ele, meu, tudo pai de família. Cada um sabe da sua responsabilidade, mano. Os caras são bons. Dentro de campo, nós temos que prestar conta a você. Fora de campo, cada um vai prestar pra sua família. Deixa os meninos, Lucha, que os meninos vão voar. Os caras voaram mesmo. Até o Mancuso voou naquele jogo, naquele time.